Esse é um espaço especial separado para tirar as suas dúvidas e para que a gente possa trocar ideias, porque é assim que a gente vai crescer e avançar cada vez mais. Olha só, eu tenho aqui uma participação de o nosso querido Estevam Rodrigues, que uma das coisas que ele questiona muito aí, que de repente falta aí para que as coisas possam avançar um pouco mais, é a falta de equipamentos. Olha Estevam, realmente é uma coisa que a gente enfrenta na vida, viu? Nem sempre a gente vai trabalhar com o equipamento que a gente gostaria, nem sempre a empresa que a gente trabalha é a melhor empresa, não é a dos sonhos. Muitas das vezes você tem até um equipamento bom, mas enfrenta um ambiente acústico terrível. Ou seja, são coisas que fazem parte da vida. Não tem nada perfeito nessa vida, essa é a verdade. A questão é você encarar e assumir as responsabilidades daquilo que você tem em mãos hoje. Quantas vezes na minha vida eu trabalhei em sistemas de som super simples, microfones de baixa qualidade, mesas de som com ruído, péssima acústica no local, e mesmo assim eu tinha que me virar nos 30 e resolver o problema. Lembre-se que nós, técnicos de som e engenheiros de áudio, nós estamos ali e somos contratados para resolver problemas. E quando nós dominamos o básico da equalização, nós já conseguimos ajudar muito, fazer muita coisa acontecer. Claro, quando a gente tem um bom microfone, uma boa mesa, bons cabos, tudo da melhor qualidade, aquele ambiente, imagina um teatro, onde tem acústica, tudo lindo, maravilhoso, tudo flui melhor. E mesmo assim, ainda enfrentamos problemas. Então, não deixe com que a falta de equipamento seja um motivo para que você possa desanimar. Agora, se o ambiente que você trabalha hoje existe essa falta de equipamento, por falta de visão de investimento, talvez você, como cara da área, pode renovar os seus conhecimentos e incentivar aqueles que são os financiadores, aqueles que são os investidores de equipamento no local, para poder comprar um equipamento novo. Traga ali informações precisas e que realmente vai valer a pena ou não trocar a mesa, trocar os microfones, renovar os cabos. Qual que é a situação aí do local que você trabalha, né? Então, faz um levantamento com maturidade, com precisão e parte para cima. O importante é não parar no tempo. Continue avançando sempre. Essa é a nossa motivação aqui da galera da Mastercurse.pro para você. Forte abraço! Me ajuda aí! Mande a sua pergunta! Siga Mastercursos no Instagram! Arroba Mastercursos.pro E a gente responde para você!